União entrou em campo após um empate em casa no último sábado e já na primeira etapa levou esse gol aos 35 minutos, de cabeça, marcado por Fielder, após um cruzamento. Final da primeira etapa, 1x0 nacional. Na segunda, o Azulão reagiu aos 23 minutos com esse lance de Careca e Vandinho. Dois minutos depois, toque de mão na área e o pênalti que favoreceu o União. Vandinho cobrou e virou o jogo. Depois, Ulisses aproveitou a cobrança de escanteio e marcou o terceiro do time beltronense. O lance foi polêmico, pois a equipe da casa pediu falta do goleiro. O juiz não deu e o jogo terminou em 3x1 no União. Essa foi a terceira vitória do União em oito jogos. Agora ele sobe para o segundo colocado com 13 pontos. O próximo compromisso é no próximo sábado, aqui no Estádio Anilado, contra o Andraus.